Conselho Tutelar resgatou três, né, três crianças que estavam sendo exploradas. A mãe e a avó estavam usando essas meninas para aplicar golpes pela internet. Meu Deus, o que é isso? Me dá aqui. Quem tá comigo vai falar sobre esse assunto. Roselay Galhardo, que é presidente-geral dos Conselhos Tutelares de Goiânia, tá ao vivo aqui comigo, vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, conta pra gente, né, de que forma que estava acontecendo essa exploração. Aloares, o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente já vêm monitorando essa família desde o começo de 2020, onde surgiram as primeiras denúncias. Já foram atendidos pelo Conselho Noroeste, do qual toda vez que o Conselho Tutelar está presente e aplica uma medida protetiva, a família automaticamente muda de endereço, passando por vários colegiados e chegando a deixar até um dos barracões onde moravam com todos os pertences que haviam ganhado, logo a visita do Conselho Tutelar. Na noite de terça-feira, nós tivemos a denúncia e o Conselho Norte já é o Conselho responsável pela situação. Estivemos até o local junto com a Guarda Municipal. E antes de entrarmos na residência, nós conversamos com alguns vizinhos que realmente afirmaram o acontecido em relação a essas crianças, do qual tivemos que aplicar a medida de acolhimento. Agora, nós estamos falando de crianças de que idade? Cinco, três e um ano. A de um ano está no acompanhamento no CRE para identificar uma possível anomalia. Ainda não tem diagnóstico. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Esse caso é uma mesma que foi presa há algum tempo no Sinaleiro, em Goiânia? É. A Bruna, então a gente pode falar. Não, não. No caso essa também é mãe e filha, né, que já estavam no Sinaleiro e sendo abordadas. Porque as pessoas que ficam no Sinaleiro são várias. Mas essa situação já é uma situação que foi abordada no Sinaleiro anteriormente. Mas não é aquele caso da Bruna do trio elétrico, não? Não, não. Agora, então, na verdade, de que forma? Elas usavam as crianças ali, alugavam as crianças ou elas mesmas iam para o Sinaleiro usando as crianças? Nesse fato em si, do qual vem a última fiscalização, porque do Sinaleiro foi em 2018, em 2020 a última denúncia que teve, primeiro foi um abandono de incapaz. Né? Aonde a recém-nascida, que está em busca de saber se ainda é uma criança especial, estava sozinha, a delegacia esteve lá. Foi onde começou o novo acompanhamento e tivemos acesso ao novo endereço. Esse último fato, eles estavam criando canais nas redes sociais, do qual eles pediam, colocando na necessidade, abriram conta, fizeram pics, relacionado ao tratamento dessa criança, que está em acompanhamento no CREI e ainda não tem diagnóstico. Do qual lá eles pediam, né, tem na residência, na noite que nós tivemos lá, vários alimentos, várias doações na casa. E eles estavam usando esse canal, usando essas crianças para obter frutos. Fazendo campanha, aliás, eu queria até, eu sei que tem muita gente séria fazendo campanha na internet, né, pedindo ajuda via pics, mas é bom ter cuidado para não cair nesse tipo de golpe também, né, usando fotos de internet ou fotos de crianças aí. Talvez nem tenha a anomalia ou o problema que eles falam, né, para conseguir ajuda, né, presidente? Sim, Aloares. E é uma situação muito complicada porque hoje nós nos deparamos com famílias que realmente necessitam fazer um tratamento para a sua família, que necessitam fazer campanha e acaba atrapalhando isso. Porque nem todo mundo age como aplicando um golpe. A sociedade, ela tem que sim fiscalizar o que ela está fazendo e para quem ela está fazendo. O ideal é talvez, se tiver condições, fazer uma visita, né? Sim, automaticamente, quando for abordado e se sentir na vontade e tiver condições de ajudar, peça o endereço, peça para fazer uma visita, peça para apadrinhar ali pessoalmente. Aí é um caso realmente que chama atenção e que depende aí dos nossos cuidados também. Só para a gente encerrar rapidinho aqui, Roseli, ontem nós mostramos uma família de haitianos aqui pedindo ajuda para trazer as crianças do Haiti para o Brasil. E eu fiz um comentário que gerou uma certa polêmica a algumas pessoas na internet. Eu falei que os haitianos que estão vindo para o Brasil, para Goiás, eles estão trabalhando, são pessoas que estão aí realmente lutando para sobreviver. Por outro lado, nós temos os venezuelanos que estão nos cruzamentos pedindo esmola. Esses venezuelanos, eles estão sendo explorados por alguém? Nós já tivemos aqui uma grande reportagem que nós fizemos uma fiscalização e passamos tudo isso. Tem um processo em andamento junto à Defensoria Pública que está acompanhando e o Juizado da Infância e da Juventude justamente nessa situação de exploração. Nós entendemos que o Brasil é um país acolhedor, que todos vêm para cá e são bem acolhidos. Isso é uma coisa mesmo do brasileiro, mas precisamos ter muito cuidado porque a exploração está nítida. Não só com crianças venezuelanas como com brasileiras também. E a lei é clara, ela é aplicada para todos, independente de raça, cor ou condição social. Muito obrigado então, né, a Roselei Galhardo, que é presidente-geral dos Conselhos Tutelares de Goiânia, falando com a gente. Roselei, muito obrigado pela participação, um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, Oloares, e deixo aí um apelo à população. Em qualquer dúvida, denuncie pelo Disque 100. Muito obrigado, viu?